Boa tarde, sou eu aqui, Aizlan, como vocês podem ver aqui no meu documento Aizlan, é... eu tô fazendo esse vídeo aqui pra falar que o rapaz que vocês pegaram aí, Claudinei Ele não tem nada a ver com o que aconteceu lá na boate Tô falando aí que foi ele que atirou no moleque lá, não foi ele não Todo mundo lá viu que fui eu Se eles pegaram aí a pessoa errada, entendeu? É o seguinte, eu não me entreguei porque eu sei que eu ia ficar preso Mas eu vou aí me entregar, eu vou aí... É... vou dar meu depoimento, se for de ficar preso eu fico, se não for Porque esses tiros foram em legítima defesa Porque uns dias atrás também eu tomei uns tiros na rua de baixo Graças a Deus não pegou nenhum E ele estava na minha bota de novo, toda hora indo lá em casa Todo dia indo lá em casa, onde eu já não estava dormindo em casa mais Por causa disso Aí eu não oitei, a situação foi, comprei um revólver pra mim Trabalhei, comprei meu revólver E fui atrás porque era eu ou ele, do jeito que eu estava vendo Mas infelizmente a vítima não morreu não E por mim mesmo isso aí não vai acontecer mais não Só isso mesmo que eu tenho pra dizer E tem pra dizer também que o rapaz aí não tem nada a ver Com nada, entendeu? Que o ator do crime lá fui eu E aí E aí E aí